barba, cabelo e bigode. Ih, como é que vocês estão? Estão animados pra Libertadores? Com Milito? É claro, é claro, um pouco mais animado. É, um pouco. Mas, vai passar muito pelos jogadores também, né? Aquela, aquela desconcentração do segundo tempo também ali, ela matou de raiva todo mundo, né? Principalmente depois do abalo psicológico, do gol contra, né? Pô, mas se no Mineiro tá sentindo isso aí, na Libertadores pode nem pensar. É. Tomar um gol com dois minutos de jogo lá no estádio do Rosário e o psicológico baixar porque tomou um gol rápido e lascou, né? Aí, exatamente. Libertadores, o buraco é muito mais embaixo. Então, enfim, não tem dessa não. O Vinícius do Minas Caixa aqui falou que tem que meter o time reserva. Mineiro é a única coisa que esse time pipoqueiro tem condição, condição de ganhar esse ano. Tá falando do Galo. E ele é atleticano também. Boa. Boa. É o mesmo cenário parecido com a chegada do Cuca. O que? De meter o time reserva que cê fala? Não, de, sabe, de tá todo mundo meio insatisfeito. Ah, sim. É, verdade. Lembra? Perdeu pro Cruzeiro, gol do Hamilton. Foi o dia que o Poteca brigou com o Hulk. Foi massacrado pelo América, mas até ganhou o jogo, cê lembra? Foi isso aí mesmo. O holaço do Nath Fernandes. É, era a época que o Hulk usava aquelas madeixas maravilhosas, Cedinho. Hidratadas com Revlon, Água Marini. E ele brigou, o professor, tá que me dá mais minutagem desse jeito? Não dá não. Aí o Cuca falou. Chegou diferenciado, né? Chegou, aí o Cuca falou o quê? Cês me dão dez dias aí pra resolver o problema. É, mas demorou só dez dias. É, um pouquinho mais, né? Porque ganhou o título do América, só Deus sabe como também, né? Aí demorou mais que o Scarpa? Demorou muito mais que o Scarpa. Quantos jogos cê falou, Léo, que o Scarpa precisava? Oito. Já tá no décimo primeiro agora. Não, esse aqui não conta, né? Jogou três minutos em campo. Não conta. É, e o Scarpa que não quis ir pro Flamengo, né? Segundo a imprensa paulista, por medo de ser reserva, virou reserva no último jogo. Não, não, mas a gente vai ser titular. Pode esperar. É, acho que foi só um teste do Milita. Na hora que ele recebeu o primeiro pix lá do William, do bigode, ele ressuscita. É, mas dependendo da justiça pra ele voltar a jogar, nós estamos ferrados, meu filho. Isso aqui é Brasil. Não é Europa, não. Eu tava vendo, acho que desde quando ele saiu do Palmeiras, foram quarenta jogos, zero assistência e zero gols. Não chega a dar quarenta, não. Deu, é isso aí. Deu. Ele jogou vinte no Nottingham Forest? Foi. Que vinte ele jogou no Olimpiado. Mais os do Olimpiado. Deu, deu, deu quase quarenta jogos. Deu uma pagada, ele saiu daqui como o melhor jogador do campeonato brasileiro. Então ele não fez nenhum gol na Europa? Ou o Gabigol fez dois, pelo menos? Não, fez um. Fez dois. Um, dois. A briga agora é pra ver quem é menos pior na Europa, meu Deus. É, passou menos vergonha. É isso aí.